Oi, Malibu! Quer dizer, Chelsea, quer dizer... Como você chama a sua melhor amiga quando ela trocou de corpo com a irmã mais nova? Pode me chamar de cansada, Brooklyn. Que dia longo! Mas ainda é hora do almoço. Ah, ainda? Primeiro eu tive aula de artes. Uau! As cerâmicas de vocês estão ficando incríveis. Mal posso esperar para ver o meu unicórnio. Chelsea, tenho uma péssima notícia para você. O seu unicórnio de barro explodiu no forno. O quê? Não pode ser. Eu até já dei o nome. Mel unicórnio. Bom, Mel foi para o... Beleléu. Mas eu dei o meu melhor. Infelizmente, faz parte da aula, Chelsea. Faça o meu melhor e ainda assim dá tudo errado. Enfim, eu acho que resultados inesperados são o porquê de ser importante aproveitar o momento. Ah, foi isso que a Daisy me disse de manhã para o show de talentos das estrelas. Olha, é lógico que a gente precisa de uma lista. Os sucessos, melodias e músicas que vão esquentar a festa. Mas também batidas que vão fazer a galera pirar. Mas também temos que botar na ordem para termos um pouquinho de agito e descanso. Mas também deixar as pessoas respirarem. Mas Barbie, você está anotando tudo isso? A Daisy disse que eu dei o meu melhor e que vou aprender. Mas estou com medo de estragar tudo. Show de talentos é muita pressão. Assim, eu só tenho sete. Eu sei como é. Hoje de manhã, as Little Stars ensaiaram o nosso número de Tumbling Star. De onde foi a ideia de colocar um monte de criança para fazer ginástica? A ideia não foi sua, Malibu. Ok, justo. Little Stars, a gente devia estar em sincronia. Estou bem. Vocês duas tiveram uma manhã difícil. E eu também. Depois do ensaio, eu estava pronta para os meus horários da tarde, quando... Ah! Os meus horários! Ai, coelhinho, isso não é fofo? Mesmo que você seja muito... Nem me fale sobre imprevistos. E agora, o que a gente faz sem os horários? Hum... Nenhum plano. Talvez a gente devesse... Aproveitar o momento! E se a gente improvisar de tarde? Algo divertido. No sol! Para todo mundo! Temos uma ideia! Little Stars e Big Stars. É o penúltimo dia de acampamento. Vocês têm dado de tudo para descobrir o seu potencial a semana toda. Mas eu acho que agora é hora de relaxar e se divertir. Se liguem! Dia de Campo no Acampamento das Estrelas! Eu e minhas amigas Temos uma grande missão Dando o nosso melhor Pra seguir nossa visão Música e batida farão Uma festa incrível Fazer o melhor E então Tentar de novo Às vezes nós erramos Nos divertimos sempre assim Suco demais nas raspadinhas Vamos ir em frente e seguir Fazer estrelinhas pela quadra Jogar muitos balões A vida que fazemos dela Seja você então Não precisamos acertar Tudo bem! Você só precisa ser você Aê! Não precisa se preocupar Tudo bem! Vamos focar em aprender E o processo aproveitar Eu nem sabia que eu gostava de canoagem E você é boa nisso? Não Eu cheguei em último lugar na corrida Não era sobre ser boa Mas sim sobre aproveitar o momento Verdade! Me diverti pra caramba jogando buraco de milho Mesmo eu não sendo boa nem de longe Ei, o que foi isso? Meu tiro ao alvo Venham, galera! Guerra de balão de água! Pega essa! Aqui! Aqui, ó! Opa! Oi, gente! Ah! Opa! Bom, que dia de verão maravilhoso Tem coisa melhor no verão do que s'mores? Se parar pra pensar S'mores são deliciosos Mas a melhor parte é o processo de fazer eles Eles saem todos diferentes Alguns gostam do marshmallow mais tostado Outros de biscoitos crocantes Todo s'more é único Como vocês E como as estrelas Olhem pra todas as milhares de estrelas Todas completamente únicas Elas não se preocupam em acertar tudo Elas apenas são Espero que todas vocês se sintam especiais Como um s'more Brilhante como uma estrela E agora, mais uma surpresa perfeita, galera Peguem seus sacos de dormir pra uma... Noite de pijamas das estrelas! O dia de verão hoje foi super incrível E a gente quase não aproveitou Porque estávamos focadas no resultado final Ao invés do momento Barbie, acabei de perceber Que todo esse tempo a gente esteve de corpo trocado Era tudo sobre o momento Chelsea, sim! Alguma hora a gente vai trocar de volta E tudo vai ser como era antes Mas aprendemos tanta coisa nesse meio tempo O acampamento das estrelas É sobre descobrir o seu potencial E já que trocamos de lugar A estrela cadente para a qual fizemos o pedido não voltou Então, talvez o nosso potencial ainda não tenha sido descoberto Ainda temos mais a aprender O que significa... Mais um dia sendo minha irmã! Espero que a estrela volte amanhã Vai ser o último dia do acampamento Deixa isso pra amanhã A noite hoje é pra... Dormir! Ai, Chelsea Sua boba